Cê sabe, cê sabe Deixa esses blocos na mesa Vida rica é uma caixa de surpresa Ela vem pra ser minha sobremesa Convicta que vai ser minha presa Do seu pulo eu só quero a cereja Puro malte e brama na minha cabeça Faz a vibe na minha fortaleza Pula aqui que hoje tu vai ter certeza Já vem na certeza do golpe Cê sabe, tu mata sua sede Certeza que tu toma cacete Na razão me pede leite Se lambuza dentro da Mercedes Na certeza você senta Na certeza que tu aguenta Na certeza do prazer Na certeza que tu aproveita Da minha vida suspeita Cê sabe, tu mata sua sede Certeza que tu toma cacete Na razão me pede leite Se lambuza dentro da Mercedes Na certeza você senta Na certeza que tu aguenta Na certeza do prazer Na certeza que tu aproveita Já vem na certeza do golpe Cê sabe né lei Só foco no meu malote Eu nunca tô só Glock 17 na minha cinta Tô sempre esperando pra qualquer pior Qualquer pilantra que teste minha fé Cuspindo chumbos, cria não tem dó Então toma cuidado onde tu bota o pé É que ela gosta dos tralha Gosta do jeito canalha Gosta que eu pego e dou tapa na cara Gosta que eu boto com força Na razão da cachorrada Gosta da conta bancária E da cifra milionária Nunca recuso, eu convoco E ela senta na minha vara São só dois, tem tudo isso Presta safada Desce e sobe Rebola tarada Gosta assim Nunca recusa Chamei pro palco Ela joga bunda Deixa esses blocos na mesa Vida rica é uma caixa de surpresa Ela vem pra ser minha sobremesa Convicta que vai ser minha presa Do seu bolo eu só quero a cereja Puro malte e brama na minha cabeça Faz a vibe na minha fortaleza Pula aqui que hoje tu vai ter certeza Já vem na certeza do gol Profeita da minha vida suspeita Cê sabe Transcrição e Legendas Pedro Negri